Oi gente, vocês estão no canal Viva Lá, Vitória, pode começar a UU gente! Então no vídeo de hoje eu vou jogar Toca Life World, gente eu vou fazer uma série de Toca Life World, que ela vai começar agora, tá bom? Gente, desculpa se a voz de um personagem cair igual a da outra, porque eu não sei fazer isso, só vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Vou ver gente, se tem como de tirar barulho desse jogo, porque se não tiver como, aí lascou, mas vou começar a fazer a série assim que eu tirar barulho. Tchau! Tchau! Gente, eu tô querendo somente tirar esse barulho, entendeu? Mas eu não sei se tem como, porque quando eu tirar barulho eu vou começar a fazer o vídeo da série, entendeu? E eu não sei como que tira. Vou tentar tirar e já volto. Gente, era só eu começar o jogo que o barulho saía, mas eu vou mostrar a minha casa primeiro, antes de eu começar a fazer a série. Então, aqui é o segundo andar, que eu me lembrei, e aqui tem a piscina, e eu coloquei essa mini banheira pros bebês que tem na casa. E aqui é a área de lasco, né, pra tomar sorvete. Aqui é essa área. Aqui, gente, é a cozinha do andar de cima, é a fladeira, que tem bastante coisa pra comer. E aqui tem outras comidinhas, aqui em cima, ó, gente, tá vendo? É outras comidinhas. Aqui é ração de animais, aqui é a cama do papai e da mamãe, aqui é as coisas deles, o guarda-roupa. Aqui, gente, é a do filho e do primo. E aqui é do pai, é os avós, entendeu? Que é a mãe do primo, que é mãe desse daqui. Não sei se vocês vão entender, mas eu vou lá embaixo, que eu vou lá, se eles estiverem lá, né, gente. Aí eu vou mostrar primeiro como que é o primeiro andar da casa que eu comprei, gente. Que ela ficou muito, muito linda. Eu imobiliei ela toda, ficou muito chato. Aqui é o lado de fora da casa, que é a sede, apaga luzes. Aqui é o lugar onde a filha grava vídeos. Aqui é a sala com os animaisinhos, que são muito fofos. Aqui é o banheiro, tem uma roupinha aqui. E aqui é a outra cozinha. E agora eu vou pegar. Pode entrar, família. Então, gente, essa é a filha com o seu filhinho. Essa é a mãe com ele. Gente, eu vou explicar. Primeiro eu vou tirar todo mundo daqui. E eles estão com cartões, dinheiro na mão. Por causa que eles foram cajados, entendeu? Então, eu vou começar a explicar. Eu vou começar a explicar. Essa daqui, essa daqui, vamos começar. Essa daqui, gente, essa daqui que eu tô balançando, é mãe dessa daqui. Dessa daqui, tá vendo? Essa daqui que eu tô balançando é mãe dessa daqui. E esse daqui, esse daqui que tá com o elefante da cabeça, é filho desse daqui. É filho dessa daqui. Então, essa daqui já é avó desse daqui. Esse daqui é o vovô desse daqui, pai dessa daqui e namorado dessa daqui. Esse daqui é o namorado da filha, que é pai desse daqui. E esse daqui é o filhinho desses dois. Gente, vamos dar pra vocês aí pra entender. Quem é filho desse casal aqui? Eles dois são marido e mulher. Quem é filho deles? São essa e esse, que é bebezinho. Então, os dois são irmãos. Esse daqui, gente, é namorado dessa filha, porque ela já é adulta, entendeu? Esse daqui é o namorado dela e esse daqui é o filhinho dos dois. Entendeu, gente? Tem uma gracinha. E aqui é a cozinha. Então, gente, vamos começar a fazer a série. Gente, eu tava pensando em fazer série, só que eu lembrei que série demora, é muita coisa. Então, eu só vou mostrar a rotininha deles. Então, primeiro, eles vão subir para o segundo andar. Vou abrir o outro lado que tem na casa, que a gente é rico, gente. Aí, aqui entra. E eles vão ir para o segundo andar, porque lá em cima é que tá o quarto. Entendeu? Pra me explicar pra vocês melhor. Como que é. Aí, vocês vão entender melhor qual é o quarto de cada um, tá bom? E hoje vai ter dinheiro na piscina, eba! Com churrasco, milkshake. Então, vai lá. Pronto, eles já chegaram no segundo andar. Aqui, ó. Gente, não reparem o barulho de moto, porque agora eu moro em cidade, como eu já falei, né, gente? Eu vou deixar aqui. Opa, esse daqui não é de vocês. Esse é o pai, e ele é deste quarto. E ele dorme, gente. Eu vou fechar a cortina, porque no outro dia só que vai ter o churrasco. Aí, vou colocar o celular do pai aqui. E ele vai deitar. Agora, vai vir a mamãe com o filhinho dela. Nham, 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 nham. Vou andar, vou andar. Ela vai colocar o celular dela aqui. O filhinho dela aqui. Pra dormir. O bicho. Na caminha de beliche. E vai dormir com o celular dela, né, gente? Aí, depois, vai vir a filhinha daquela menina que foi dormir agora. Que ainda eu tenho que colocar nome, gente, tá? Mas tudo bem. Aí, aqui, ele vai colocar o celular dele aqui. Com a carteira deles aqui. E ela vai colocar o celular dela aqui. Aí, ele vai deitar. Opa! Todo mundo tá entrando pra debaixo. E você tá querendo brincar de esconde-conde? Não tá entendendo isso. Então, pede. Aí, eu dormi. Aí, ela vai colocar o filhinho dela pra dormir. Então, o priminho, gente. Eles dormem na mesma cama. Só que é de beliche. E ela vai deitar aqui. De dano. Aí, agora, vai ficar de noite. Olha, ficou de noite. Aí, olha o que eu coloquei, gente. No quarto desse livro. Os filhinhos descobriram de noite. Aí, agora. Olha, ainda tá de noite. A piscina tá escura. Daqui a pouco, nasce o sol, né, galera? Esse daqui, ele fica com muita água, tá, gente? Eles não dormem. Esse daqui, não dormem muito, né? Mas tudo bem. Ai, eu estou morrendo de sede. Vou na cozinha pegar alguma coisa para me beber. Ai, eu estou com muita sede. Meu Deus, que barulho foi esse? Ai, que medo. Meu Deus, que medo. Que medo. Ai, o monstro! Ah! Calma, homem. É só eu. Nossa, mas como você tá feia com esse cabelo todo esbagachado. Parecia que era um monstro. Ah, deixa eu beber aqui, doutor. Pra depois eu ir dormir. Delícia! Agora vamos dormir. Vamos mesmo. Oi. Vamos dormir. Oh! Agora, o que vai acontecer? Será que vai entrar alguém e vai invadir a casa? Vamos ver. Nos próximos episódios. Gente, eu decidi fazer a série mesmo. E eu falei que eu não vou fazer séries por episódios. Quando for o próximo episódio, entre aspas, eu vou dar um pause pra ser o próximo episódio. Mas vai ser uma série tipo o filme, entendeu? Vai ser completo. Então fique aí com o próximo episódio. Eu preciso invadir essa casa. Agora mesmo. Tá, 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 tá. Entrei. Uai, um computador ligado. Deixa eu ranquear isso daqui. Vou ranquear, vou ranquear. Hackear, né? Hackear, 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 hackear. Pronto. Pronto. Deixa eu usar as câmeras. Ok, tá todo mundo dormindo. Agora sim eu posso subir. Shhh. Shhh. Não tem ninguém aqui embaixo. Shhh. Shhh. E também não tem ninguém no banheiro. Shhh. Shhh. E nem na cozinha. Ha, ha, ha. Vou roubar as criancinhas. Shhh. Ha, ha, ha. Ha, ha. O que será que vai acontecer? Vamos ver. Será que eles vão roubar as crianças? A gente tem que descobrir. Assim que ele chegar do elevador, a gente vai ver o que esse invasor vai fazer. Finalmente eu cheguei. Que elevador que demora. A área da piscina não tem ninguém. Eu só quero roubar as crianças. Pra deixá-las no lixão. Shhh. 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 Silêncio. Silêncio vocês. Vê tempo. Não fazem barulho. Eu vou levar vocês para... Para o parque de desespero. Para o parque de desespero. Para comer doce. Vem. Shhh. 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 Tô acreditando que esse invasor roubou os bebês da casa. Shhh. Será mesmo que ele vai levar as crianças para comer doce? Shhh. 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 quieto. E eu não vou levar vocês pra porcaria de parque nenhum. Vou levar vocês para o lixão. Vamos agora. Não tem que fugir. Vem comigo. Finalmente eu posso gritar. Eu cheguei no lixão. Ah, não. Lixão não. Por favor. Por favor, moço. Não deixa a gente aqui. Por favor, moço. Caramba, vocês vão ficar aqui no lixão trabalhando pra sempre. Vai. Vai aí. Vai aí, você também. Ó. Vai, deita aí. Deita aí. Silêncio. Silêncio. Ah, eu quero minha mamãe. Eu também. Eu também. Silêncio, vocês dois. Toma o balde e toma a esponja. Pode começar a limpar essas caixas aqui. Tudo. Tudo. Vocês são abandonados. Tchau pra vocês, seus menininhos. Tchau. Fica aí no lixão pra sempre. No outro dia, quando os adultos acordarem, será que eles vão perceber? Os adultos ainda estão dormindo. Tá de noite ainda, mas quando eles acordarem, será que eles vão dar falta das crianças? A gente vai descobrir isso. No outro dia, bem de manhã, Cacariccó! 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 Que sono, né, velho? Que sono. Que sono que eu tô também, viu? Será que eles já acordaram? Oi, vocês já acordaram? Sim. Vamos lá acordar as crianças? Verdade, né, filha? Temos que acordar as crianças. Né, mãe? Vamos lá. E eu? O que eu vou fazer, amor? Você pode continuar deitada. E eu, amor? Você vai pra cozinha. Tá bom, né? Vamos lá ver as crianças, né, filha? Sim, mãe. Vamos ver. Ah! Não acredito! Filho! Filho! Meu filho! Meu filho! Não! Meu filho! O meu também desapareceu. Amor, amor, amor! Acorda, acorda! O que foi, mulher? O que foi? Os nossos filhos desapareceram. Ah, acho que eu vou morrer. Amor, amor! O que é, mulher? Nosso filho desapareceu. Acho que eu vou morrer. Homem, vamos ligar para a polícia. Vamos ligar para a polícia. Imediatamente. Você também. Vamos ligar para a polícia para procurar nossos filhos. Junto com a gente. Isso mesmo. O que será que vai acontecer? Vamos ver no próximo episódio. No episódio de hoje... Moça, moça, policial, por favor, nos ajude. Calma. Eu estou aqui para ajudar. Mas você precisa me falar. O que aconteceu? Nossos filhos! Nossos filhos! O que que tem os seus filhos? O que aconteceu? Eles desapareceram. Vocês sabem quando desapareceram? Não sei. Hoje pela manhã, a gente acordou e eles já não estavam mais dormindo na caminha. Ahn... E vocês lembram mais ou menos as horas que vocês foram dormir? Sim! A gente foi dormir às nove e meia da noite. E vocês têm câmeras de segurança? Sim, a gente tem. Podemos dar uma olhada? Claro! Ai, meu geu! Eu estou nervoso! Eu estou nervoso! Cris! Esses homens, nem quando os nossos filhos desaparecem, ele esqueta. Fresca! Vamos lá olhar as câmeras. Ai, meu Deus! Eles vão olhar a câmera de segurança. Será que eles vão descobrir? Espero que sim! Vamos olhar neste episódio. Merry Christmas! Oh, we see, Merry Christmas! Pronto, policial! É aqui nossas câmeras. E o lugar que a gente trabalha, mas aqui no computador tem as câmeras. Ótimo! Perfeito! Vem, amor! Vem, amor! Me dá licença, por favor. Ok, 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 ok. Eu preciso olhar as câmeras urgentemente. Não, não, vou sentar aqui. Não, não, aqui! Deixa eu sentar para ver. Meu Deus! Eu estou surpresa no que eu estou vendo! O que, policial? O que? Fiquei com raiva agora. Um cara ontem à noite entrou e roubou as crianças. Ai, que ódio! Mas, prima, eu vou descobrir. Ok, muito obrigada. É, só que eu lamento uma coisa. Muito triste o que aconteceu. O que? Fala! Eu não sei para onde que esse cara levou as crianças! Aqui na rua tem um... Qual é o nome, filha? Ah, mãe! É um lugar de polícia federal onde tem câmera nas ruas, de casas. Ótimo! A gente pode dar uma olhada? Claro! Yes! Vamos lá! Então, família, tudo indica, quando a gente olhou nas câmeras dos policiais, que eles vieram parar aqui. Nossa, mas que nojo! Nesse lixo, fedido! Credo! É, tudo indica que eles vieram parar aqui. Ah, eu não quero mais ficar nesse lugar fedido. Eu já tô sujo. Eu também! Ai, a voz do meu filho! Do meu filho! Eu vou na frente, vocês me seguem, ok? Sim! A gente vai seguir você. Então, vamos lá. Filho! 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 Você tá preso! Você tá preso agora! Agora eu tô preso! Não, por favor! Não façam isso! Eu não quero ser preso! Tá preso, seu covarde! Vem aqui agora que você tá preso! Tá preso! Ah, tudo bem! Ai, filho! Vem cá, mamãe! Não chola! Solta esse balde! Ai, meu amancinho! Mamãe! Ai, filho! Aqui tá doido! Solta a suja! Ai, filho! Que lindinho que você tá! Mas tô triste! Agora eu tô feliz! Eu também tô feliz! E eu também! E eu também! E eu também! Eu também! Eu também tô feliz! Eba! Tô muito contente! Contente, contente, contente! Que bom, filho! Que você tá contente! Muito bom! Então, Ana! Tá bem, filho! Tô feliz! Verdade! Tá bem! E agora? Vamos ouvir pra ter nosso dia de piscina? Eba! Vamos! 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 Deixa esse cara Bobo preso! Vamos embora! Priminho! Vamos aqui! Vamos fazer um negócio com ele! Policial! Coloca ele pra limpar! Agora mesmo, crianças! Ei, bobão! Limpa! Come esse espinho aí de peixe! Bobão! É um pedido! Careta! Bobão! É um pedido! Careta! Come lixo! Come lixo! Seu feio! Bobo! Ai, só essas crianças, viu? Vamos pra casa! Chegando em casa, o que será que eles vão fazer? Lembrei! Eles vão tomar banho de piscina! Ah, não acredito que você viu ainda! Vamos lá pra prisão logo! Tá bom! Vem! Vamos todos sair daqui! Pronto! Nossa família está linda novamente! Vamos colocar a roupa de piscina e vamos entrar! Isso mesmo, mãe! Falou bonito! Eu vou ser a primeira a me arrumar! Ok, galera! Ok! 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 Vou lá, hein, gente! Vou lá no banheiro lá de baixo e vou me arrumar assim! Depois eu venho pra mostrar! Parece que o dia de piscina hoje vai ser incrível! Eles vão curtir, nadar, ah, isso vai ser o máximo! O que será que vai vir depois? A gente vai descobrir nos próximos vídeos! No episódio de hoje, continuando, ela vai tomar... É como trocar de roupa pra ir na piscina! Ah, eu vou ir no banheiro pra me arrumar! Vou tomar primeiro uma banheira, né? Ah, vou pentear o meu cabelo pra entrar na piscina! Passar o meu tubo, um secador e escovar meu dente! Prontinho! Agora eu vou lá em cima trocar de roupa e vou chamar a próxima pessoa! Ah, vou trocar de roupa! Ih, mãe, pode descer! Ok! Mas primeiro eu vou trocar de roupa! Vou trocar de roupa agora! Deixa eu ver uma roupa bem bonita! Primeiro meu óculos de sol! Vou usar esse daqui! Depois essa roupa não! Essa não! Essa não! Essa não! Essa sim! Essa é a piscina! Muito boa! Essa roupa ficou ótima! Vou esperar vocês na piscina! Agora é minha vez de me arrumar! Gente, não reparem o barulho porque agora meu padrasto chegou e ele caiu alto e vai fazer barulho, entendeu? Mas não reparem! Vamos continuar com a série! Agora eu vou me arrumar! Tomar um pãozinho de banheira, pentear os cabelos, passar um pãozinho e mexer e escovar os meus dentes! Prontinho! Agora eu vou trocar minha roupa e chamar a próxima pessoa! Vou trocar minha roupa! Eu já esqueci de falar! Pode ir à próxima pessoa! Ah, então eu vou! Mas primeiro eu vou trocar minha roupa! Ah, deixa eu ver... Essa roupa... Que linda! Vou pegar um óculos emprestado da minha filha! Pronto, fiquei um arraso! Agora eu vou esperar eles lá na piscina! Oi, filha! Cheguei! Oi, mãe! Agora é minha vez de... Agora é minha vez de me arrumar! Vou tomar um banho de banheira! Que delícia! Pentear os meus... Passar um perfume... Não! Não vou passar perfume de mulher! Passar um secador no cabelo e escovar os meus dentes! Agora sim! Eu vou subir e trocar de roupa e chamar a próxima pessoa! Cheguei! Pode ir! Vou deixar esses bebês aqui brincando! Vou deixar... Agora eu só vou trocar minha roupa! Vou ver se eu tenho uma roupa legal aqui, né? Hum... Qual roupa? Ah, vou entrar... E vou ir pra piscina! Cheguei, mulheres! Agora é minha vez de me trocar! Vou escovar os meus dentes, mas primeiro vou tomar um banho de banheira! Que delícia! Agora eu vou escovar os meus dentes! Tchau. Prontinho, vou lá em cima trocar de roupa e chamo as crianças. Pronto, crianças, podem tomar banho. Tá bom, pai. Tá bom, tio. Agora primeiro eu vou trocar a minha roupa. Essa não. Essa não. Não, essa é a sua. Agora eu vou entrar na piscina. Oi, garotas. Vem, amor. Agora é nossa vez, primo. Pronto, primo. Eu já ia te chamar de irmão, mas você é meu primo. Vamos agora tomar banho. Eu vou primeiro. Tá bom, vou te pegar aqui no sofá. Vou tomar o meu banho. Hum, que delícia. Pronto. Ok. Cadê? Escovinha. E agora eu vou pra lá. E eu vou com essa roupa mesmo. Eu gostei dela. Minha vez. Primeiro, vou tomar um banho de banheira. Depois, escovar os meus dentes. Tch, 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 tch. E agora eu vou ter esse aqui que eu prefiro. E agora eu vou com esse. E agora eu vou subir. Vamos, primo, entrar na piscina? Vamos. Pronto, estamos prontos Chegamos Chegamos Ah, não podemos ficar nessa piscina Vem, vem nessa Agora, eu tenho alguma coisa pra beber, mãe? Tenho que ir na geladeira Eu também quero Hum, que delícia Muito bom Muito bom Eba, espuma, espuma Espuma bem Espuma Eba, que legal Agora, a gente vai ter que comprar Uma carne Uma carne Uma carne A empregada é muito eficiente. Já comprou. Vem a primeira aqui. Opa, cozinha. Isso. Não. 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 Tchau, tchau. 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 E... Tchau, tchau. E... Tchau, tchau. Vem... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t E eu também vou me fazer isso. 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 Eu também vou me fazer isso. Eu também vou me fazer isso.